Rapaziada, bora começar um vídeo aqui com vocês e o vídeo de hoje a gente já começou de uma forma diferente Olha esse Pipa Esse aqui ó, um ídolo hein Ayrton Senna do Brasil Lindo Pipa, parabéns pro Alex lá que fez o Pipa Parabéns pro Leo, pro Igor, tá caro pro Relo Pipão hein, pipão de uns 80, 90 aí, não tenho muita certeza E olha esse E Mirim, mostra de trás aí Jeffinho como que é feito Olha aí rapaziada, esse aqui é um E Mirim Os dois Pipa todo vazado Esse ainda tá com a Rabiola dele que a gente conseguiu trazer todinha a Rabiola Agora esse aqui a gente perdeu a Rabiola infelizmente Então, tá aí, tá registrado o Igor Parabéns pro Igor, parabéns pro Alex que confeccionou o Pipa Vareita afinada na mão rapaziada aí, bambô afinada na mão E Mirim, tá vendo? E Mirim, é isso Mostra de frente Jeffinho Duas belas artes hein Aquele ali tem um estilo de vitral Atrás de Nossa Senhora Aparecida Parece né, tem uma coroa Aquele ali, nosso ídolo Ayrton Senna E é isso Jeffinho? É isso Rapaziada, a gente tá começando dessa forma aqui porque Na hora da gente pegar esse belo Pipa aqui ó A gente viu ele caindo, depois a gente foi buscar É... porque na hora que ele tava indo pro relo a gente ia esperar né Jeffinho Ele ia isolar um pouquinho mais Pra gente poder sair com a moto pra ir atrás né Mas não deu tempo né O relo foi curto, foi baixo A gente ficou de olho onde que ele tava caindo Depois a gente foi lá e buscamos ele Vocês vão tá acompanhando aí no canal aí Como que foi a chepa desse Pipa Não deu pra gente poder chegar com muita emoção Até porque o Pipa já não tava boiando, já tava caído E a gente tacando um real aí Vocês vão tá acompanhando aí E esse aqui veio logo em seguida A gente já tava sabendo que esses dois Pipa iam boiar E os meninos pediu pra gente pegar A gente pegou, fala aí Jeffinho Então tamo aí Tamo registrando aí Parabéns pros meninos que Que tacou os Pipa pro alto aí Que deu o toque pra gente Pra gente poder tá pegando Muito obrigado aí pela Consideração e pelo carinho E é isso ó Então Vocês vão ficar aí com o vídeo Da chepa desses dois Pipa Pipa linda hein rapaziada Pipa desenhada E vai pro relo né Jeffinho Vai pro relo de novo Se o cara que fez O Pipa Deu pro menino O menino tacou pro relo Quem sou eu Pra tirar esses méritos Então Com muito carinho Vai pro relo Vai fazer A felicidade de outro pipeiro Porque aqui Quem tem dó é o que Jeffinho É isso aí rapaziada Já deixa seu like Se inscreve no canal Segue o vídeo aí Logo mais Vocês vão estar vendo O vídeo desses Pipa aqui Indo pro relo Que hoje não vai dar pra gente Tem que fazer a rabiola Daquele pipa ali E esse aqui tá certinho Mas a gente vai fazer Os dois num vídeo aí Num vídeo de relo A gente vai estar colocando Os dois juntos É isso Jeffinho Partiu Bora pra cheia Rapaziada Acompanha aí Já deixa seu like Se inscreve no canal Valeu Alex Valeu O Bruno também Que é irmão do Alex Que faz essas artes aí Valeu Ao Igor Ao Léo Muito obrigado E todo dia O relo come A partir das duas horas da tarde Na loja do porcão E é pra lá que a gente tá indo agora Fala aí Jeffinho Só que nós estamos indo Com uns pipas diferentes Jeffinho É isso aí É isso aí rapaziada A gente estamos indo aí Olha o carro Como é que tá Olha aquele ali Um metro e vinte Olha esse aqui Acompanha rapaziada Bora pra cheia Rapaziada Pipão lá no chão Coisa linda Só que ali é propriedade particular Não dá pra entrar E aqui Tá vendo Tem uma cerca Cerca elétrica Até Eu joguei um réuzinho E acertei a rabiola dele Vamos ver se ele vai vir Segura aí Jeffinho Jeffinho Acertei a rabiola dele Um réu Se der certo Ele vai vir Porque o chão é limpo Sabe A plantação de chapim A rabiola dele tá vindo A rabiola dele é grandona Sai Ah eles vêm uns cubicos Nossa Jeffinho Já que eu disse Nós conseguimos pegar esse pipão Rapaziada A gente nem vai fazer barulho Jeffinho tá gravando o mato Se quiser Não tô não Olha Jeffinho A gente não vai fazer barulho Rapaziada Porque propriedade particular Tem cachorro Só que a gente não tá invadindo também A gente tá do lado que a gente pode aqui A gente sabe que a gente pode ficar Esse aqui tem um galinho pra me levantar Porque esse teu aqui Ele deve ser elétrico Aqui pai Aqui ó Aqui ó Aqui ó Desgramado Desgramado Tá vindo Tá vindo Tá vindo Olha isso aqui Nossa Neve Grava certinho Não tô gravando Não tô gravando A bola no azul Rapaziada Que emoção Pera que a gente não pode ir Fazer do jeito que a gente gosta Aqui Propriedade particular A gente veio aqui nascer Que tacamos um réuzinho Pegamos Então tá santa aí no alto né Tem um louco ali no alto Jeffinho Tá viado Aí ó Vamos ver Aqui tá que sai Aí Jeffinho Ô louco Pegamos Que top Léo tá escrito ali Léuzinho Léuzinho Léo e do outro lado também tá Léo Ah Léo Léo Pelo menos agora nós sabemos o que é do Léo Fica doitão cê rapaziada Tá tudo Vamos subir a rua E vamos fazer um vídeo mais top Prova aqui Só vamos recolher a raba dele Nossa Você tem essa raba que tem que rolar no pico Porque ela é muito grande Bora Partiu Que pipão Rony Acho que foi o cara do posto que fez Esse pico aqui Foi ele que fez Foi ele que fez E acabou presenteando o Léo E o Léo presenteou a gente Porque ele falou que ia por no alto Que ia ver a gente pegando Léo Tá aí Tá registrado Tá pedro Léo E vai voar de novo Pode ter certeza Lindo o pico Olha o quanto de raba É isso rapaziada Saiu pertinho da cerca Mas só veio aqui que nós vimos Parece que tinha caído antes Se não nós nem tinha vindo Rapaziada Forte Vamos lá pra rua Bora Olha o pipão rapaziada Olha esse pipão Mano Esse pipão é lindo É lindo É lindo É grandão Grandão Olha É de Nossa Senhora Cadê Jefim Nossa eu não vi não Jefim Esse pipão é lindo demais Rapaziada Olha lá a linha dele abaixando Jefim Vai abaixar ali Vai dar pra nós ir lá E tacar um réu Jefim Ah não Vou lá Nem a pau Nem a pau Vou no pipão rapaziada Vou tentar pegar o pipo Olha que louco Vou com o Jefim Tentar acertar um réu na linha Rapaziada Aí Rapaziada E aí Jefim Vamos puxar ele pela linha No mesmo lugar Onde a gente acabou de pegar um Vamos ver se vai dar certo A linha dele tá aqui embaixo Aqui rapaziada Tamo chegando Tamo chegando Ele tá ali ó Tá caído ali ó A linha dele tá aqui ó Nossa No mesmo lugar Nossa Caraca Vai tirar a escada aqui Deixa eu pegar do meio Nossa Nossa Olha aí A linha dele aqui ó A linha dele aqui Olha o pipa caído lá Olha lá o pipa lá Caído lá Embaixo do fio Eu acho que se puxar ele pela linha Ele vai levantar rapaziada Faz aqui Olha Ele vai levantar porque ele tá por cima do fio Entendeu Ele passou Por cima do fio Jefim Rapaziada Essas pipa aqui Tá vindo tudo aqui dos relos aqui do Da loja do portão Tudo Você vai ver que pipa lindo Se Deus quiser a gente vai trazer ele Olha o tanto de leia Jefim E você vai ver que pipa Pipa louco Acho que eu Eu vou nem Embarra não dela Jefim Embarra aqui ó O que você acha? Tem uma latinha ali Tem? Tem Então a gente põe aqui Depois a gente põe lá né É pode ser É isso rapaziada É carteiro Vamos enrolar aqui E nós já volto com vocês Rapaziada aí ó Aí Nossa Jefim Eu vi um mochão descendo ali A milhão Ali atrás da gente É rapaziada Agora Jefim ó Grava o pipa lá Vamos ver se a gente consegue ver aquele pipa Jefim Ó Ele tá por cima do fio Jefim Vai dar tudo certo Jefim Ele tá vindo já Jefim Tô sentindo Sabe? Uhum Aqui A linha deitar por cima do fio? Tá Então ele vai subir Vai Tomara Jefim Olha ele vindo ali Pronto Mas ele enroscou o bico Jefim Ixi ele desceu dentro do mato Jefim Desceu dentro do mato Olha lá a rabiola dele ó O fio cortou a rabiola dele Entendeu? Uhum Ok O bom é que ali É da torre sabe? Uhum Tem uma trilha Jefim Isso que é o bom Entendeu? Dá pra gente ir lá com o réu E pegar ele de boa Jefim O que eu vou fazer? Vou puxar E dentro dele vai quebrar Porque ele não vai subir Jefim Se ele subir Se não Seria essa coisa mais linda Jefim Ó Vou dar uma estrada Vamos ver Nossa Que montada Jefim Que montada Jefim Por que que ele vai fazer isso velho? Sabe? Estava tão fácil Por que que tem que dificultar né? É sempre assim né Jefim? Uhum Uhum A gente vai voltar com vocês aí Pegando o Pipa ali Porque Só onde que ele tá Ele tá fácil Não tá difícil não Aí rapaziada Tamo chegando no Pipa aqui Quem tem limite é o município Rapaziada O Pipa tá aqui na nossa frente Aqui na mata Tá pertinho Pertinho Tá aqui em cima Pipa da Santa Olha ele ali ó Que coisa linda rapaziada Colorido lindo Aqui ó Olha ele até do palmito ali ó Chegamos Calma aí É assim Vamos puxar ele pela rabiola ali na frente É assim Chegamos rapaziada Vamos puxar ele pela rabiola Tá aqui rapaziada do Pipa Olha ele aí ó Aqui embaixo tem uma residência rapaziada Isso aqui é Lá embaixo lá Residência Tem uma cerca elétrica ali E o Pipa tá aqui ó Olha ele cair dali ó Que lindo hein Tá fácil Tá difícil não Bora jogar rapaziada Já tá uns 5 metros de altura Ó Peguei 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 Tomado pelizinho Olha o Pipa lá Já tem Olha o Pipa lá Vixe Ele lançou o bico daqui Eu não queria ir lá no Pipa Porque vai fazer muito barulho Aqui tem um cachorro muito grande Só que é tudo fechado Entendeu De cerca Mas eu não queria ficar Fazendo barulho Mas não vai ter como Porque tem uma cerca aí Só que eu não faço Olha o Pipa 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 Fica louco Fica assim ó A gente vai fazer um rândido Sabe? Porque se eu derrubar a árvore O cara vai ficar doido comigo Você vem pertinho da chacra do cara Mas derrubar a árvore Fica louco Fica assim ó A gente vai fazer um rândido É um rândido Aqui tem um rândido Fica assim tá a linha de chila Aqui Ah não tem jeito Que é o nosso rândido ali Ele não vai sair A borra aqui não vai sair Sai Sai de novo Vixe Entrou no meio do pipo, só tá com a durex. Eu gosto de restaurar a linha do pipo, já tenho que quebrar a árvore aqui, a gente vai lascar. Quebrou a linha? Quebrou a linha da navegação? Não sei. Acho que não. A gente não quer nem fazer barulho, né? Uhum. Ver o pessoal aqui é chato. Veio daqui. Veio daqui. Veio daqui. Veio daqui. É nosso daqui. Olha lá. Faz a tapa aqui daqui. Veio daqui. Veio que errou. Veio... E foi... Veio aqui pra lhe assim fazer. Olha... Veio caramba. Foi? Feio que... Olha petra. Este era do Igor, se não me engano. Do Igor quase aqui. Eh? Este é ir без mesmo. É isso rapaziada. A gente vai pra ele do mato aqui E a gente volta com vocês, rapaziada Eu vou estar postando foto desses pipa aí lá no Instagram, arroba, tá na mão, pipas SP Se você não segue, segue lá, rapaziada Lá a gente posta o que nós faz, o que nós faz Brincadeira nossa E aí, partiu pro próximo